A CIDADE NO BRASIL Posso ajudá-la? É claro, pode sim. Estou aqui para denunciar um crime terrível. E que crime terrível é esse? Esse aqui. Estou role-lo, então, é quem realmente nos behavi há. A CIDADE NO BRASIL Oi, meninos. Ei, agora o cara tem. Não, o cara. Não! O que é a CIDADE NO BRASIL O que é isso? Onde eu encontro Cassandra Cain? 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 Onde eu encontro Cassandra Cain?